Música O governador José Ivo Sartori inaugurou nesta sexta-feira a nova delegacia de polícia de Imbé. A unidade, localizada na avenida Paraguaçu, vai funcionar 24 horas até o dia 9 de março. Depois, passa a atender no horário de expediente. A gente está mudando por um prédio construído, pensado e construído para atender a nossa necessidade de polícia judiciária, sem improvisos ou adaptações. E essa preparação nos permite prestar um atendimento mais qualificado para a comunidade. O chefe de polícia do estado elogiou o trabalho para a conclusão da DP e disse que o espaço conta com estrutura adequada às atividades policiais. É um avanço, ficamos muito felizes em entregar para a comunidade de Imbé e para os viranistas que aqui vêm toda temporada, um prédio em condições, um prédio que vai atendê-los muito melhor do que o atual atendia. Conforme o governador Sartori, a nova delegacia de polícia é resultado de solidariedade e esforço de diversas entidades. Quando alguém se mexe, alguém puxa, as coisas acontecem, porque não acontecem só pelo poder público, acontecem pela comunidade, acontecem pela sociedade, pela prefeitura, pelas pessoas que se envolvem, pelo conselho Concepro ou outras organizações que ajudam a fazer isso. Então isso é uma conquista da comunidade, é uma conquista da população. Obrigado. 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 Obrigado.